Leitura da Carta de São Tiago Caríssimos, onde há em pé de militaridade, aí estão as deslumens e toda espécie de homens más. Por outra parte, a sabedoria espiritual é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, consideradora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que provoquem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão envolvendo dentro de vós? Comissais, mas não conseguís ter. Matais e cultivar inveja, mas não conseguís mesmo. Brigais e fazeis ver, mas não conseguís consumir. E a razão é chave que não perdi-nos. Pedis, sim, mas não recebês, porque pedis mal. Pois só tereis desmanjado pedindo os vossos prazeres. Palavra do Senhor. Graças a Deus.